Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Geoparque, Identidade Geográfica, Cultural e Preservação Ambiental, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, com o apoio da Faculdade de Ciências Aplicadas e do Instituto de Geossciências, Programa de Ensino de História e Ciências da Terra. Para a Unesco, o Geoparque é uma área delimitada que possui significativas exposições geológicas, paleontológicas ou geomorfológicas, grande o suficiente para ter desenvolvimento sustentável, com uma população no seu interior que necessariamente deverá ser beneficiada com a sua criação. É por meio do apelo geológico que ocorre a promoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico para a região onde se localiza o Geoparque, atrelada à proteção ambiental, geológica e biológica, ao resgate, à valorização e à preservação da cultura local. A Rede Europeia de Geoparques foi criada em 2000 e a Rede Mundial de Geoparques da Unesco em 2004, congregando atualmente 120 geoparques reconhecidos no mundo e apenas um no Brasil, o Geoparque Araripe. Discutir formas de unir inovação e desenvolvimento sustentável é um dos objetivos deste fórum que reunirá especialistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Tem também como objetivo demonstrar que o Brasil possui grande potencial para a criação de geoparques como forma de potencializar a proteção ambiental em diversas áreas, assim como promover o desenvolvimento sustentável aliado à preservação do patrimônio cultural e histórico de onde se insere. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos o professor doutor Orlando Fontes Lima Jr., professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, assessor da Coordenadoria Geral da Unicamp, neste ato representando o gabinete do reitor e a Coordenadoria Geral da Universidade. Professor doutor Lindon Fonseca Matias, diretor associado do Instituto de Geosciências da Unicamp. Professor doutor José Alexandre Jesus Perinoto, vice-diretor do Instituto de Geosciências e Ciências Exatas e da Unesp. Professor doutor Fábio Brás Machado, diretor secretário da Sociedade Brasileira de Geologia, SBG, neste ato representando a Sociedade Brasileira de Geologia. Professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Agradecemos, então, neste evento a presença de professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp e coordenador deste fórum, professor doutor Júlio César Adler Neto. Bom dia a todos. Prazer em estar aqui para este novo fórum. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Penses, que é essa estrutura que está organizando este fórum. O Penses é um órgão criado pela reitoria. No começo da administração do professor Tadeu, o objetivo do Penses é promover atividades deste tipo, fóruns. Nós estamos escrevendo um livro sobre o entorno tecnológico que circunda a Unicamp, que começou com a Telebrás, a questão de uns 30 anos atrás, ou um pouco mais. E hoje criou, vamos dizer assim, eu vou ser ousado, o vale do silício, entre aspas, aqui da Unicamp, mas tem muitas empresas de tecnologia e a história disso é interessante. Então, a gente está escrevendo este livro e fóruns como este. Nós já fizemos em torno de 20, não sei se foi 20, 21, 22, coisas dessa ordem. E a ideia é trazer para o debate assuntos que sejam relevantes para a sociedade brasileira. A gente acha que a universidade é bastante fechada em si mesmo. Eu acho que a Unicamp mais ainda. Ela é uma universidade boa, mais caipira, na minha opinião. Então, trazer para o debate assuntos relevantes com foco em ver se a gente melhora políticas públicas, da qual esse país é tão necessário que elas sejam melhoradas. Este fórum está sendo gravado. A ideia é que isso seja transformado em texto e depois transformado em cadernos, cadernos dos fóruns da Unicamp. E esses cadernos a gente espera que sejam editados no futuro próximo. E o próximo não é tão próximo, porque aí a gente entra numa área que os que aqui trabalham na área pública sabem. A gente depende de licitação e aí entra uma série de coisas que se anda a passos de tartaruga. Mas, como eu disse, nós fizemos já em torno de 20 fóruns e os primeiros cinco cadernos estão agora na editora prontinhos para serem editados. A gente já faz... começamos a trabalhar há dois anos e meio. Bom, mas a gente espera que a gente chegue lá. Então, com relação a este fórum, ele foi um fórum que não estava na programação do ano. Ele caiu no nosso colo por conta da Luciana, que vai falar na primeira mesa, que é uma colega muito dinâmica da FCA. Ela veio com a ideia, a ideia é muito interessante, a gente abraçou a ideia. Eu acho que é um tema novo, pelo menos para mim, que sou físico, que eu nem conhecia, não sabia que existiam geoparques. Mas eu gosto muito da noção do que seja um geoparque, especialmente no que concerne a questão da memória. Quer dizer, você, as pessoas que vivem ali, que em geral, se eu penso... Eu sou de Amparo, cresci em Ribeirão Preto, depois vim para Campinas. Porque se eu penso no interior de São Paulo, o interior de São Paulo tem uma cultura. Assim como agora eu vou para Minas, sou de Minas, tem uma cultura lá também, muito forte. Quer dizer, essas culturas, se a gente tiver atividades que ajudem a preservar as culturas, eu acho isso fundamental. E eu falo isso de boca meio cheia, meio vazia. Meio cheia porque eu vou estar citando um filósofo que talvez é um dos mais importantes do século XX, que é o Benjamin, um alemão. Meio vazia porque quem estuda Benjamin não sou eu, eu sou físico. Minha mulher estuda Benjamin, então eu falo assim, vamos falar do Benjamin, mas eu estou usando conversas que eu tenho com ela, não minha leitura, porque não é um filósofo trivial. Mas a questão da memória, eu acho que ela é fundamental. Também a gente olha, por exemplo, essa garotada hoje que... Tudo bem, eu estou falando meio de classe média e tal, que vive em condomínios. Que memórias têm da cidade que eles vivem? Que conhecimento eles têm da cidade? Não tem nada. Eu cresci andando de ônibus, para lá e para cá, ia para a escola de ônibus, quer dizer, ia para a cidade, cruzava, sabia o que era. Hoje isso não existe mais. Então, também a questão da memória, porque quem não conhece a cidade onde vive hoje, muita gente não conhece a cidade onde vive, eu acho que a questão da memória é fundamental. Então, fico muito feliz desse fórum, espero que vocês aí da plateia aprendam bastante, eu certamente vou aprender. Só poderei estar aqui na manhã, porque a tarde é do aula, a gente não pode fugir da aula, vou dar aula a tarde inteira. Mas, então, parabéns à Luciana, muito obrigado. E fico feliz que tenhamos mais um fórum interessante e espero que, no futuro não muito distante, a gente possa ter o caderno do fórum sobre geoparques. E os autores aqui, as pessoas que vão falar hoje aqui, então, num futuro não muito distante, receberão seus textos para corrigir. Ele passa por várias correções. A primeira correção é a do autor. Depois a gente corrige nós mesmos também, porque, às vezes, a questão de fala é uma coisa meio complicada. Está bom. Então é isso. Muito obrigado. Convidamos o vice-diretor do Instituto de Geosciências e Ciências Exatas, da Unesp, o professor doutor José Alexandre Jesus Perinoto. Bom dia para todos, aos colegas participantes da mesa. E eu agradeço, em nome do Instituto de Geosciências e Ciências Exatas, da Unesp, Campos de Rio Claro, a oportunidade de estar aqui participando desse evento, que reputo de uma importância muito grande. E eu, como geólogo, tenho uma satisfação redobrada por ver esse fato acontecendo. E também por ser Rio Clarence e estar lá inserido numa região de reconhecidos geossítios, com potencialidade para a criação de um futuro geoparque. A nossa experiência, em relação ao tema, quando desenvolvemos nossos trabalhos de campo na região lá do Crato, lá do Araripe, nos trouxe uma vontade muito grande e em contato com a comunidade geológica, ou geosscientífica brasileira, através daqueles três volumes já do CIGEP, dos sítios geológicos e paleontológicos, da CPRM capitaneando, com vários colegas participando, nós precisamos dar um passo a mais. E esse passo a mais, ele tem já alguns momentos, alguns ensaios que estão sendo feitos, e um momento como esse, aqui patrocinado pela Unicamp, eu acho que ele deve ser considerado, assim, um marco muito importante. Eu estou vendo aqui colegas que já atuam no tema há vários anos, bastante empolgados, nosso palestrante, que nos honra com a sua presença, fazendo a sua experiência dos geoparques europeus, particularmente português. Então, é uma oportunidade muito rica, e agradeço ao entusiasmo da Luciana, a presença de todos, que a gente já labuta há algum tempo. E eu só gostaria de colocar rapidamente uma motivação especial. Porque uma das coisas que me fez voltar, e para ser geólogo, é dentro de um geoparque, que no fundo já existe, ele só precisa ser formalizado. Quando eu era adolescente, mesmo criança, eu ia caçar passarinho com o meu avô, na região ali de Tirapina, norte de Rio Claro, e ele me falava assim, sabe, eu acho que aqui já foi mar. Meu avô era ferroviário. E eu falei, mas por que já foi mar, avô? Ele falou, porque tem tanta areia aqui, acho que aqui parece que é uma praia. Então, aquela coisa, e eu parafraseando a história do Caipira, a Unesp é uma universidade caipira, mas no Caipira, no sentido de que ela está no interior do estado de São Paulo, em 24 cidades. Então, ao se engajar no movimento deste geoparque, talvez ela responda para o meu avô, e para tanta gente que mora e que tem aquele sentido de pertencimento para aquela região, e isso é também um resgate que o geoparque vem fazer, vem valorizar esse sentido do pertencimento e essas questões que o Matuto observa e que espera uma resposta. Então, eu acho que é um dever da universidade se engajar em empreendimentos como esse. Então, é com muita alegria, com emoção, que eu, geólogo, eu, vice-diretor, e também, junto com o Celso, fazemos parte do Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, da Secretaria de Meio Ambiente, do Governo do Estado de São Paulo, que nos traz essa responsabilidade grande também. A Glorinha também está aqui, também membro do conselho. acho que esse foi um fato importante também para a criação da preservação da memória da história do planeta que fica ali escrita nas rochas e depois do entorno dela. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que tenhamos um dia bastante frutífero. convidamos o diretor associado do Instituto de Geosciências, professor doutor Lindon Fonseca Matias. Bom dia a todos. Cumprimento aos meus colegas aqui na mesa. Duas boas-vindas a todos. Em nome do Instituto de Geosciências, eu gostaria de expressar a nossa satisfação em poder estar colaborando para a realização de um fórum de tal relevância e importância como este, que é sobre os geoparques. Não é necessário, mas devemos lembrar que o nosso território tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tem uma diversidade geográfica, ambiental, ecológica, cultural, extremamente acentuada. E, no entanto, nós temos somente um geoparque hoje efetivado. Isso nos coloca diante de um grande desafio. Daí a importância que nós vemos num tema como esse para um debate, para uma discussão entre os colegas, os especialistas, para que nós possamos avançar mais rapidamente no reconhecimento desses territórios, na delimitação e na efetivação desses geoparques. Vale a pena ressaltar que essa é uma condição sine qua non da discussão moderna do desenvolvimento sustentável. E entendo que nós já estamos a dever para a nossa sociedade uma efetivação no nosso território tão extenso, tão diversificado, de mais geoparques. Por isso, eu gostaria de parabenizar os organizadores pela definição desse tema. Já estava na hora. Cumprimentar aqui o nosso professor Júlio pelo PENSES, nosso fórum permanente, ter acatado, ter acolhido esse tema e desejar a todos os participantes desse fórum durante o dia de hoje que ele seja bastante profícuo, bastante proveitoso no sentido dos debates, no sentido das ideias que aqui serão com certeza debatidas, que serão com certeza fomentadas no dia de hoje. Mais uma vez, o Instituto de Geosciência se coloca à disposição de todos, os acolhe com carinho e deseja a todos um bom trabalho no dia de hoje. Muito obrigado. E, neste momento, convidamos o professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, assessor da Coordenadoria Geral da Unicamp, neste ato representando o gabinete, o professor doutor Orlando Fontes Lima Jr. Bom dia, professor Lindon, professor José Alexandre e professor Júlio César aqui da mesa e todos os participantes aqui. Eu, em particular, começo parabenizando a professora Luciana por, mais uma vez, estar trazendo essa efervescência, como o professor Júlio comentou, e abrir as portas da Unicamp para temas socioambientais muito relevantes, eu acho que é papel da universidade. Ela já, para quem não sabe, contribui muito na questão da discussão da água nas suas diversas dimensões, e agora traz um tema que, em particular, eu acho muito relevante. E aí aproveito para parabenizar o professor Júlio, porque o Penses cumpre o seu papel na medida que se posiciona como a entidade, o órgão que traz o pensamento amplo para a universidade. O professor Álvaro Costa pediu para eu justificar ele não estar presente, dado que ele está em Brasília, mas ele me disse que, inclusive, com o interesse de pesquisador, dado que ele é do Instituto de Geosciências e tem uma afinidade muito grande com o Geoparques, falou, olha, é uma excelente iniciativa, eu trago aqui essa posição. Mesma forma, o professor Tadeu pedindo para desejar sucesso aqui nas atividades. eu gostaria de fazer uma colocação e, antes disso, agradecer o professor Arthur Abreu de Sá pela visita, pela honra da visita aqui na universidade e cumprimentar em nome do professor Francisco Lima Júnior, todos os demais professores, o professor Francisco é vice-reitor da Universidade Regional do Cariri, vejo que tem vários pesquisadores aqui do Instituto de Geosciências e de outras unidades, da minha própria unidade, e cumprimentar também o senhor Francisco Carlos Castro Larrós, que é o secretário executivo do consórcio daqui da região e, em nome dele, os demais membros da sociedade organizada que aqui também participam, e colocar a questão de que o Geoparques traz um aspecto muito relevante para a nossa discussão atual e acho que tanto o professor Júlio como o professor José Alexandre comentou um pouco essa coisa do caipira, do olhar o centro, é transformar espaços em lugares, lugares com sentido. Eu não acho que o professor José Alexandre poderia caçar os passarinhos agora, porque temos a dimensão ambiental, mas o recorte de olhar nas suas diversas dimensões, eu vejo aqui também a presença do professor André, que tem um olhar de paisagem e historiográfico, quer dizer, aproximar a cultura com o espaço geográfico e com as preocupações ambientais, é uma coisa que se nós fizermos em todas as dimensões, quando a gente olha para o campus, olhar espaços no campus que fazem essa integração também e transformam em lugares, é um movimento assim que eu acho que toda a sociedade precisa. Então, em particular, parabéns a todos e vamos ver se daqui sai esse esforço de criarmos mais geoparques brasileiros e tem todo o apoio da administração da universidade no que for possível. Parabéns, professor Júlio, pela iniciativa e a todos os coordenadores. Muito obrigado e bom evento. Neste momento, nós agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Música Música Música